Vocês viram, pessoal, a mensagem que a Rússia mandou para o Brasil? Exatamente, o porta-voz do governo russo, o Peskov, o Dmitry Peskov, ele é o porta-voz da presidência russa, ele sempre vem a público dizer a questão da Rússia para o mundo e dessa vez envolveu ninguém mais, ninguém menos que o próprio Brasil. O Brasil faz parte do BRICS, juntamente com outros países, Índia, China, África do Sul, Rússia e outros países que entraram agora em janeiro de 2024, meu Deus, já estamos em 2025, que é essa aliança comercial e todo mundo sabe, né, pessoal, a proximidade que a Rússia tem com o Brasil, o interesse, na verdade, que a Rússia tem com o Brasil justamente porque o Brasil é aquele país, né, aquela coisa, enfim, de neutralidade ou não, enfim, vamos ver a mensagem que o Peskov deu aqui relacionada ao Brasil. Já vou falar, é uma boa mensagem, né, afinal, ser inimigo dos russos é uma questão complicada. Então fica comigo até o final, são 10 minutinhos aqui de muita informação, vou pedir aqui o seu Ahavti, deixe o seu Ahavti, significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça, não dói a meio segundo, você me ajuda de graça de verdade. E também se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante e ative aí as notificações para você receber todos os vídeos que eu posto aqui, tá? Três e-books gratuitos de hebraico no meu site e se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link da descrição estão todas as informações, tudo o que você precisa saber. Bom, a Rússia está, vamos assim dizer, fazendo um... Como é que fala? A Rússia quer que o Brasil assuma um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Preste muita atenção nessa parte. A Rússia não gosta do Brasil? A Rússia não mandou um coraçãozinho, ó, para o Brasil? Porque nós somos bonitos, ah, o Brasil, a beleza tropical, o Brasil... Não, pessoal, não se enganem, é tudo interesse, é tudo, 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 tudo interesses. Então, olha só, o porta-voz ali, o Peskov, dá até vontade de rir, O Peskov disse que a relação da Rússia com o Brasil é de amor. Olha só que bonitinho, né? E aí ele disse que o Brasil deveria ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Porque é o seguinte, atualmente existem alguns países que têm um assento definitivo permanente de segurança da ONU. São eles, Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França. São esses cinco aqui. Por exemplo, se os Estados Unidos fazem uma resolução ali, né? Por exemplo, resolução em relação à Ucrânia. A Rússia, sendo um membro permanente, ela pode vetar o que os Estados Unidos estão propondo. E o ao contrário também é verdadeiro. Qualquer proposta da Rússia, os Estados Unidos podem vetar. Então, é o seguinte, são os grupinhos, pessoal. A Rússia não quer nada mais, nada menos que trazer o Brasil para o seu lado, certo? Para ganhar mais força em cima dos seus próprios interesses. Não tem amizade. Não tem amor verdadeiro. Que nem o amor da Bíblia lá. Que o amor, ele... Exemplo, o que a Bíblia diz sobre o amor. Primeiro Coríntio... Vou citar a Bíblia aqui, ó. O Pescov falou que a relação do Brasil com a Rússia é de amor. Vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não procura seus interesses. Então, pessoal, é claro que aqui a gente está falando... E isso para os países é algo normal, né? Essa questão de você se aproximar por interesse de um país por conta de que as relações, a ideologia, o que aquele país tem, pode beneficiar você. Então, isso para os países é uma relação normal, né? Não tem aquela coisa passional, né? Como a relação entre pessoas. É claro que aqui eu estou fazendo uma distinção. Relação entre pessoas é uma coisa. Relação entre países é geopolítica. É completamente diferente. Mas, foi isso que o Peskov disse, né? É que a Rússia está convencida de que o Brasil tem direito natural à entrada do Conselho de Segurança ali da ONU e apoiamos verdadeiramente o Brasil, certo? E também nesse contrapeso aí de buscar mais parceiros. Por exemplo, a Rússia não é parceira do Irã por amor, simplesmente, né? Não é porque eles gostam dos iranianos, não. A Rússia não firmou parceria com a Coreia do Norte em vão. A Rússia não firmou parceria com a Síria em vão. E a Rússia não está buscando o Brasil em vão. Cada um olha os seus interesses. O que você, como brasileiro, agora explicado, né? De uma forma simples, acha disso? Você acha que a Rússia... Por exemplo, vamos supor uma situação hipotética. Vamos supor que o Brasil seja mais ligado aos Estados Unidos, votando as pautas como os Estados Unidos, que é um outro membro permanente. Você acha que a Rússia iria dizer isso? Você acha que a Rússia iria falar a mesma coisa do Brasil? É óbvio que não, né, pessoal? Então, a Rússia procura trazer mais reforço, vamos dizer assim, para o seu time. E é o caso do Brasil. Ou seja, o Brasil está sendo usado como mais um membro ao lado ali da Rússia. E a Rússia espera que, com isso, o Brasil, se realmente entrar no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, possa votar de acordo com as suas ideologias, enfim, com as suas interpretações ali. Então, é isso o que está acontecendo, né? O engraçado de tudo isso, o curioso de tudo isso, é que o seguinte, começou lá o conflito com a Ucrânia, a Rússia invade o território ucraniano há quase três anos atrás, em fevereiro de 2022, e quem era o presidente do Brasil era o Bolsonaro, certo? E aí, o Brasil adotou uma neutralidade em relação ao conflito. Então, até o Zelensky ligou para o Bolsonaro, falando para o Bolsonaro se unir ali aos Estados Unidos, à União Europeia, condenar a Rússia, aquela coisa toda, o Bolsonaro falou, não, vamos ficar neutros, tal, tal, tal. E o curioso é que trocou o governo do Brasil, todo mundo sabe, governos completamente opostos, e esse governo novo do Lula, todo mundo sabe, que também é neutro em relação ao conflito. O Zelensky também ligou para o Lula, olha só, quanto tempo faz. O Zelensky ligou para o Lula e falou, olha, então, condenem a Rússia aí, aplique sanções, o Brasil falou, não, não vamos fazer nada disso, nós somos membros do BRICS, aquela coisa toda, enfim. Então, tem todo esse invólucro aí nessa tentativa da Rússia trazer o Brasil consigo no Conselho de Segurança da ONU e, obviamente, esperando que o Brasil vote de acordo com a mesma linha da Rússia, né? Então, é isso. Qual é a sua opinião? Quero muito saber, realmente, o que você acha sobre isso, usa aqui o espaço para comentários, tá bom? E vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos, tá certo? Baixa aqui os três e-books completamente gratuitos de Hebraico no meu site estudodoebraico.com Tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia, às vezes quatro. Ontem, domingo, acho que foram quatro vídeos, hein? Estou fazendo esse vídeo segunda-feira, talvez hoje vão ser quatro vídeos também, tá? Meu curso de Hebraico, se você quiser se tornar o meu aluno de Hebraico, o primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações. Veja aqui o depoimento de alunos, grade curricular, doutor Rodrigo Silva deu um depoimento muito bacana acerca do meu curso aqui, tá? Eu espero que você veja as informações e se torne o meu aluno se interessar, perfeito? Muito obrigado, fique na paz. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau.